Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e eu venho antes do vídeo recomendar que vocês se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra da família Plutaco. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então não deixe de lá, clicar, se inscrever e usufruir, desfrutar desses vídeos maravilhosos que ela está proporcionando a todos nós com mensagens preciosas para a nossa ascensão, para o nosso crescimento evolutivo, para chegarmos à nova terra. Não deixem de ir lá conferir. Muitas bênçãos, curtam o vídeo a seguir. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutaco, e vamos direto para as informações. Amados, em tempos de transição planetária, o que era ontem, hoje pode não ser mais. É tudo tão intenso e rápido. Mas há ainda, algumas coisas que estão muito enraizadas nos conceitos, crenças e hábitos das pessoas, e que demoram para ser dissolvidas. São as consciências enraizadas nas velhas práticas, do desejo de poder. Certamente, essa será também a última resistência, enraizada nas vibrações de terceira dimensão. O poder é, na verdade, uma falsa crença de sobrevivência. É, também, um medo camuflado, pois quando o homem não se sente seguro, ele se apega ao poder, para tentar burlar as leis naturais, uma vez que, através do poder, consegue ficar imune às suas trapaças. O desejo sódido, de se sobrepor aos demais seres humanos, também é uma prova, ou um atestado de incompetência, pois sozinho, e por suas próprias qualidades, sabe-lhe que é um inútil. Não é preciso nenhuma informação vinda dos planos extrafísicos, para entender a mensagem passada neste texto. Basta olhar com uma visão desinteressada. Claro, que ainda é uma minoria que olha uma eleição, pelos ângulos livres de interesses particulares, mas felizmente, esse número cresceu muito, nestes tempos. Ainda está bem visível, a velha política engessada nos interesses de grupos, na manutenção do comando. Mas, também, será uma bela oportunidade, de dissolver uma boa parte dela, neste 15 de novembro. As eleições municipais deste ano, irão mostrar que muita coisa mudou. Haverá, sim, surpresas positivas. Mesmo que alguns caudilhos, ainda conseguirão se agarrar nos benesses do poder, a renovação, vai ser surpreendente. Teremos a oportunidade de ver, muitas velhas árvores pobres, caindo como folhas secas. Cairão, para nunca mais voltar ao antes. O final de um ciclo, requer renovação. A humanidade está despertando, pois os véus que encobriam as consciências, estão sendo erguidos. Sem a viseira imposta, os horizontes se alargam. Já não se pode mais enganar a todos, o tempo todo. Certo é que, há ainda muitos durmentes, e de fácil manipulação. São esses os remanescentes, que ainda abastecem os interesses da velha política. Voto vendido, só faz perpetuar o engano. Alguém tem dúvidas sobre isso. Aquele que se propõe, a cooperar com toda a coletividade, não precisa comprar votos, pois ele não almeja o poder, somente pelo poder. Ele apenas se coloca como um voluntário em servir. E servir, sem nenhum interesse pessoal. É o cooperador, no lugar do competidor. É um pilar, da nova política. Claro que, ainda vemos poucos nesta condição, mas eles estão por aí sim. O que faz com que eles quase não sejam percebidos, é o poder do marketing. O marketing, é o operário fiel, a serviço da velha política. Ele só trabalha, se for regiamente pago. Ele só serve aquele que usa, através de todos os meios, lícitos e ilícitos, pois estão na mesma vibração. Aquele candidato, que realmente tem como único interesse em servir, trabalhar e lutar pelo coletivo, sem se beneficiar do poder, esse, o marketing despreza, pois sabe que não vai poder cobrar somas exorbitantes dele. Sabe que ele não vai concordar com despesas bilionárias desnecessárias. Então, como almejar a mudança na política e dos políticos? Parece quase impossível, mas não é. E não custa nada. O que vai mudar tudo isso, é você. Sozinho. Sem nenhum marketing, e nenhum esforço. Somente com o teu voto, e a tua consciência. Esqueça promessas de candidatos. Esqueça teus interesses pessoais. Esqueça as tuas paixões ideológicas. Esqueça os velhos conceitos. Queira a mudança, pois ela só acontecerá, quando começar por você. É muito confortável falar em mudanças, querer as mudanças, mas, desejar que elas comecem pelos outros. Não embarque nesta canoa furada. Nunca haverá mudança para você, se não começar primeiro por você. A tua vida não vai acabar, junto com o mandato do teu candidato preferido. Ele passa, e você fica. E se não fizer a melhor escolha, como é que você vai ficar? Numa eleição, não há perdedores e nem vencedores. Há somente vencedores, ou só perdedores, pois, se a maioria optar pelos melhores, todos ganham. Entretanto, se a maioria optar pelos piores, todos perdem. Pense nisso. Pense em você, após o término do mandato do teu escolhido. Pense no futuro dos teus filhos, e dos teus netos. Vão-se os anéis, e ficam os dedos. A nova política, será baseada na cooperação. Talvez, seja a última eleição municipal, que ainda haja competição. Talvez, seja a última, em que algumas velhas raposas, conquistem cargos municipais. Por isso, não seja a galinha do galinheiro, ao qual entregarás a chave a raposa. Ela vai acabar devorando você. Lembre-se, que o candidato que pertence a classe da nova política, não faz uma campanha de enfrentamento. Não coloca dinheiro fora. Não compra votos. Não faz promessas, que sabe que depois não as cumprirá. Não ofende a reputação dos adversários. Não espalha mentiras, e não tenta enganar o eleitor. O que mais você quer que te digam, para fazer a melhor escolha. Seja honesto, e terás políticos honestos eleitos. Caso contrário, a ciranda continua, e quem dança sempre é você. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima.